Oi meus amores, gente, hoje eu vou fazer um vlog, sabe, é o primeiro vlog que eu faço e eu tive a ideia de fazer um vlog de como que eu, como que eu posso falar, como que eu arrumo as coisas pra mim gravar um vídeo então, gente, se vocês estão curiosas, vem comigo, a imagem vai ficar assim um pouquinho, sabe, ruim, sabe porque eu tô gravando com a câmera frontal e a câmera frontal, assim, não é lá grandes coisas, não é muito boa, né mas tudo bem, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu gravo e eu acho que vocês vão gostar, né bom, espero que gostem, então vem comigo então, gente, a primeira coisa que eu faço é maquiar porque ninguém merece ver essa carinha aqui, assim, né eu tanto maquiar pra ficar assim mais bonita esse daqui é minha cama, sabe depois se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, se vocês quiserem tour pelo meu quarto só deixar que eu vou fazer pra vocês, tá aí, ó, aqui, olha, papão é minha penteadeira, mas eu não vou mostrar muita coisa pra vocês, ó que ela ainda não está do jeito que eu quero, sabe aí depois eu vou mostrar pra vocês como é ficar assim e tal fazer um tour pela penteadeira, vocês vão gostar, tá então peraí que eu vou botar vocês aqui pra vocês me ajudarem a me maquiar peraí rapidinho gente, eu só vou complementar a minha maquiagem porque eu já estou meio que maquiada mas assim, não tá bom pra vocês, porque minha câmera frontal é horrível então eu vou complementar com esse rima aqui, sabe pra ficar assim super fashion na verdade, já estou de maquiagem então não preciso me ajudar muito então, ó, olha isso aqui, gente qual batom me dá eu não sei então eu vou escolher, acho que eu vou escolher esse daqui, que é um rosinho caiu caiu estou olhando acho que eu falei isso, vou passar isso ó gente, não posso ficar falando porque eu não consigo falar com essa batom me dá então, gente, o vídeo que eu vou gravar hoje, meu ursinho olha o ursinho o vídeo que eu vou gravar hoje vai pro canal é, hoje o vídeo que eu vou gravar hoje é terça-feira vai pro canal quinta-feira e esse do vlog, me caguei todinho vai pro canal terça-feira então, vocês vão ver esse vídeo que eu vou gravar hoje antes do que esse vlog, entendeu então, vamos lá, gente primeira coisa que eu faço é botar esse banquinho aqui ai, meu Deus esse banquinho aqui e coloco esse outro ali ali então, vou colocar acho que eu vou gravar de hoje são deixa eu ver se eu dá pra vocês lerem ah, tá esquisito é a tag sem perguntas que ninguém pergunta então, gente são muitas perguntas, sabe e eu nem li elas, sabe tô até com medo de responder porque eu não sei nem quais são as perguntas que vão fazer ali, né mas eu vou gravar ela porque me deu vontade de gravar ela e eu vou gravar ela porque dizem que é muito legal então, assim eu não li as perguntas e eu vou responder pra vocês vou ter que responder muito rápido, sabe porque são 100 perguntas então não sei, né então deixa eu mostrar pra vocês aqui eu coloco esse banco aqui embaixo coloco esse aqui em cima e coloco isso aqui aí meu celular fica aqui na frente e eu gravo aqui onde eu tô atrás nessa parede linda aí ali do lado gente ali tem uma penteadeira tem algumas coisinhas e no vídeo não aparece porque tá sendo bagunçado, entendeu então, gente eu vou começar a gravar essa tag que vai pro canal amanhã quinta-feira, na verdade e esse vlog vai pro canal terça-feira espero que vocês gostem muito, gente porque gostei sem ver aí eu falo lá meus amores e minhas amores que ainda não falei com vocês eu tô resolvendo falar agora, entendeu gente então vou começar a gravar essa tag senão vai ficar muito tarde senão vai te carregar e eu não vou conseguir fazer mais nada tá bom depois eu volto pra vocês mostro como que ficou tudo então eu terminei de gravar o vídeo só quero terminar de gravar a introdução agora porque por motivos óbvios não gravei ainda então eu quero gravar a introdução desse vídeo gente terminei de gravar o vídeo olha a bagunça olha a bagunça olha a bagunça eu não quero deixar esse vlog muito grande senão vocês não vão querer assistir vlog meu nunca mais na vida só que eu tô um pouquinho cansada sabe que ainda tenho que editar outro vídeo pra esse canal quinta-feira e o vídeo ficou meio longo eu tenho que terminar de editar ele pra eu conseguir mandar ele antes sabe ainda bem que quinta-feira é feriado gente espero que vocês tenham gostado essa é a bagunça olha o que ficou pra eu me arrumar gente de verdade se vocês quiserem tour pelo meu quarto pela minha penteadeira coloquem nos comentários sabe porque eu vou gravar pra vocês com todo carinho gente tomara que vocês gostem minha penteadeira tá ali ó e eu acho que vocês vão gostar mas eu tô terminando assim de colocar ela não dá falta colocar as lombas assim no camarim e eu acho que vai ficar legal assim se eu colocar as lombas depois eu terminar de colocar as lombas aí sim eu gravo um tour pelo penteadeiro pra vocês porque eu tô prometendo isso ó faz tempo gente espero que vocês tenham gostado do vlog tá e se vocês gostaram deixa o seu joinha não esqueça de se inscrever aqui no canal que eu vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem aqui porque estamos eu estou né na hashtag de 300 inscritos aqui no canal então eu preciso muito da sua ajuda amiga estamos quase chegando lá eu queria muito chegar sabe nessa meta antes de ai meu braço tá doendo com o seu ano chegar nessa meta antes do final do mês sabe antes de chegar em maio então se você puder me ajudar amiga eu vou agradecer muito por motivos óbvios eu estou partindo até o próximo vídeo meus amores um beijo tá doendo óbvios Obrigado.